Aqui, mais uma vez, o Major Fábio Rousse, fazendo mais um dos nossos trabalhos de live. Hoje é dia 17 de março, uma terça-feira, por volta de 17 horas e 22 minutos aqui em Manaus. Estou falando pelo Instagram, pela minha página do Facebook e pelos meus dois perfis no Facebook também. Se a imagem não estiver boa, o som não estiver bom, por favor, avisem. E nós vamos fazer um bate-papo aí de cerca de 20 minutos, meia hora no máximo. Levantar algumas pautas para a gente conversar. Ligaram para o celular aqui. Já retorno. Então, fazer uma conversa aqui. 20 minutos, no máximo. Nós estamos aí, hoje, né? Nessa semana, já de alguns dias para cá, nesse contexto geral da coronavírus. Por exemplo, a faculdade que eu estudo entrou em recesso. Eu não tenho aula hoje, tive aula ontem. O quartel onde eu trabalho também está tomando algumas medidas de proteção, né? Evitando algumas aglomerações, reuniões, educação física conjunto. E a gente vê também uma movimentação muito grande aí no esporte e também na política, né? Através das manifestações de domingo. Toda essa repercussão do Bolsonaro ter participado. Eu vi hoje a entrevista que ele deu no Datena, né? Se defendendo das críticas, pela questão dele ter se aproximado da manifestação. Acho perfeitamente normal. Ele é presidente. Ele tem que estar próximo do povo. Ele não está diagnosticado com o vírus. Então, não tem problema nenhum. Mas, infelizmente, nessa disputa de poder que existe, né? Eles criam uma narrativa para poder atrapalhar o governo, as ações do governo. E a gente vê tudo o que está acontecendo aí nessas questões do coronavírus. Vamos esperar que passe esses momentos, esses dias mais complicados. Dizem que há algo de 15 dias, né? Que é o tempo de dar uma estressada. E vamos torcer para que os transtornos não aumentem. Vendo aqui alguns colegas online aqui com a gente. Minha amiga Rosana. Minha faculdade também está de recesso. Eu acredito que todas as faculdades aqui de Manaus, né? Acho que foi a UFAM. A primeira que entrou de recesso. Gustavo. Bolsonaro é irresponsável. Louco. Por quê? Deu o seu argumento. Se ele é irresponsável, louco, o que aquelas pessoas todas que estavam fazendo lá fora são? Luzia Gui enviou uma participação para entrar no vídeo. Não sei como é que funciona isso. Ainda não consegui colocar o YouTube para funcionar ao vivo, mas eu vou publicar depois a live lá. E aí todo mundo vai poder ter acesso também ao que for falado. Neidiane Menezes falou que está falhando. A conexão aqui ultimamente em Manaus está meio estranha mesmo, mas a princípio aqui está tudo ok. Estou com notebook, celular online. São quatro plataformas simultâneas aqui de live e a princípio está tranquilo. Ricardo Duarte está perguntando. Boa tarde, Major. O senhor acha que essa pandemia pode atrapalhar o calendário eleitoral desse ano? Eu li alguma coisa sobre isso. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é uma questão de como a pandemia vai evoluir ou regredir. Se a situação cada vez for piorando, 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 com certeza os eventos, as restrições, vamos chamar assim, vão ser muito severas. E podendo chegar até outubro. Ainda faltam seis meses e meio aproximadamente. Seis meses e meio até as eleições. Mas tudo é possível. Em outros países que tinham eleições marcadas agora para abril. Eu estava lendo uma matéria hoje no jornal, na Espanha, na Inglaterra, se não me engano, já tiveram eleições adiadas. Mas tudo é possível. Vamos ver aqui como é que está o Instagram. Rosana está online. Vamos torcer para que o problema acabe. O país possa voltar ao normal e a vida possa prosseguir normalmente. Afinal de contas, prejudica. Eu fico imaginando as pessoas, os empresários que dependem. Principalmente o pessoal ligado aos meios de... Serviço de restaurante, de entretenimento, shows. Afinal de semana, ia ter o UFC Brasília. Mandaram que não ia poder mais ter público, devolver ingresso. O próprio futebol também, que a gente está vendo aí também. Então, fico imaginando como é que deve estar a situação desse pessoal aí. Porque, afinal de contas, a vida continua. A pessoa não recebe, não fatura, o mês acaba, pagar os funcionários, as contas vêm, não tem jeito e a vida continua. Mas é um mal necessário, não tem jeito. Vamos vendo aqui... Saúl Caldas, mandei mensagem lá. Mandou mensagem aonde, meu amigo? Não consegui entender. Mandou mensagem aonde? Se puder explicar. Aqui no Instagram, Ricardinho está online. Rosiele está online. Isaac Batista. Isaac está perguntando. Hoje o senhor ainda está no Exército ou já... Eu sou do Exército, eu estou nativo ainda. Eu sirvo no segundo grupamento de engenharia aqui em Manaus. Eu estou no Exército. Já faz quase mais de 23 anos. Entrei no Exército em 97. Você está perguntando se eu já fui para a reserva. Não, não, não fui, não. A minha turma não tem tempo para ir para a reserva. Estão me ligando de novo aqui. Daqui a pouco eu retorno. Estou vendo que para fazer live eu vou ter que colocar o celular no silencioso a próxima vez. Porque já é a segunda vez que me ligam aqui e atrapalha. Estou acompanhando aqui as mensagens. São quatro plataformas ao mesmo tempo. São aproximadamente 30 mil pessoas em condições de assistir com a gente. Quem puder compartilhar, divulgar as nossas conversas, as nossas lives. A gente trata alguns assuntos sempre interessantes aqui, relativos à política, à Manaus, à Brasília, Bolsonaro. Assuntos que a gente possa discutir diariamente. Nem sempre eu consigo abrir todo dia por questões de trabalho, estudo. Agora com esse recesso da faculdade que eu vou ter, esses 15 dias, acho que eu vou conseguir abrir todo dia à noite. Porque aí eu tenho uma folguinha aí, não tenho para aula. Aí o Isaac prosseguiu aqui na pergunta. Mas está preparado para ir para a reserva caso assuma algum mandato legislativo? É, na verdade não sou eu que escolho. A lei manda que o militar da ativa, caso seja eleito, ele automaticamente é exonerado para a reserva remunerada proporcional. Foi o que aconteceu recentemente com o capitão Alberto Neto, aqui na polícia, quando foi eleito deputado federal. E o nosso próprio presidente, o Bolsonaro, em 1988, quando ele foi eleito vereador pelo Rio de Janeiro, ele também foi para a reserva proporcional do exército. No caso, ele foi como capitão. O Alberto Neto, ele chegou aí como major. Ele tinha acabado de ser promovido a major e foi uma coisa assim. Mas ele manteve o nome de trabalho dele, o nome político dele de capitão Alberto Neto. Mas ele é major hoje, né? Major da reserva. Então não é uma questão de escolha, de opção. É uma questão de lei. E eu estou assim, estou preparado. Se for o caso, ir para a reserva, interromper minha carreira militar nesse momento, para poder iniciar uma nova vida, uma nova carreira na política, para poder ajudar, poder contribuir, poder colocar à disposição toda a formação que eu tenho, principalmente ligada à engenharia, através da Câmara Municipal de Manaus. Se for o desejo do povo, se as eleições disserem isso, eu vou para a reserva. Não tem problema. É lógico, a reserva é proporcional. Os rendimentos, os vencimentos, eles não são integrais. Ele é proporcional aos seus anos de serviço. Existem alguns outros militares nessa situação também. O capitão Conta, lá no Mato Grosso do Sul. Quem mais? Tem alguns sargentos também. O próprio subtenente Hélio Negão, que está com o Bolsonaro aí direto. Ele também era militar da ativa quando foi eleito deputado federal. Então é questão de lei. Ricardo Duarte. O senhor acha que o Bolsonaro deveria fechar as fronteiras com outros países? Eu acho que não. Mas, segundo o que eu andei lendo hoje, o Bolsonaro não tem esse poder. Parece que a lei de segurança nacional, alguma coisa que foi recentemente alterada no Congresso Nacional, tirou essa prerrogativa do presidente da República de fechar fronteiras. Mas eu não vou dar certeza não. Eu li por alto, depois eu estudo um pouco melhor sobre isso aí e entendo melhor. Mas eu acho que fechar fronteira ainda é uma atitude muito drástica. Eu acho que o acesso tem que ser controlado conforme continua sendo, principalmente na fronteira mais crítica hoje em dia com a Venezuela, lá na cidade de Boa Vista. Pacaraima, na verdade, que faz a fronteira com a Venezuela e depois chega em Boa Vista, capital de Roraima. E a gente vê um problema sério, um problema de questão de imigração de venezuelanos. Já estive lá, já vi, conheço a Operação Acolhida, estive lá em, fazendo um ano agora, em março do ano passado. Eu ia, final de semana agora, numa viagem pra lá, mas é por causa do problema do coronavírus, a viagem foi cancelada. E é um problema que cada vez vem aumentando, né? Inclusive aqui em Manaus já chegou, a própria Operação Acolhida já tá aqui em Manaus. A gente vê ali, próximo da rodoviária, montaram barracas, tudo isso, que já lá em Boa Vista já tem há quase dois anos. Mas é complicado. Tô aqui acompanhando, deu uma travada aqui. Só pegando aqui, eu perdi o fio da meada. André Luiz Oliveira, boa noite, boa noite, Fábio. Rosana tá falando, mas no dia anterior ele pediu para prorrogar em qualquer tipo de manifestação. O negócio é que ele não manda no povo. Ah, sim, tá falando do Bolsonaro, né? É a questão do... Ah, o Gustavo Aragão aqui tá colocando um argumento, vamos ler. O argumento é, se a orientação é a quarentena, ele... Primeiro, quarentena é só para quem tá contagiado. Vamos lá. A maior população na rua, o próprio presidente não tá em quarentena. Então, já não tem essa questão. Ele, enquanto chefe de Estado, não é porque ele é chefe de Estado que ele tem que se isolar, se ficar recluso. Seja na casa dele, seja no palácio. Ele é chefe de Estado, mas ele é eleito pelo povo. Ele tem que estar próximo do povo. Ele deveria ser o primeiro a dar o exemplo e reforçar a importância ao isolamento. Mas como assim, importância ao isolamento? Ninguém tá mandando que todo mundo fique em casa, recluso, escondido, isolado, e não dizer que é histeria. Tem algumas, algumas... Não é nada comprovado, mas algumas teorias aí, algumas ideias que isso aí é muito teoria da conspiração também. Muito exagero. Mas vamos acompanhando o que tá sendo falado. Não concordo, não. Ele é chefe de Estado, ele é presidente, foi eleito pelo povo. Ele não pode querer simplesmente se fechar num castelo, se esconder, se isolar e mostrar que ele tá alheio a tudo. Então, eu acho que esse argumento não procede, não. Ele não tá em quarentena, quem tá em quarentena? Se ele tivesse testado positivo com o vírus, aí eu concordo com você em gênero, grau e número. Partindo desse princípio, então você também não pode sair de casa, nem eu, nem ninguém. E aí, vamos ficar todo mundo em casa aqui? Vamos sair de casa? O presidente também é a gente, ele é representante do povo. André Luiz de Oliveira, boa noite, Fábio. Rosana. Rosana, sem áudio, voltou. Beniza Castro. Tá em Portugal ainda, Beniza? Fábio, falando em corona e fechar fronteiras, pelo menos aí no Amazonas não vai haver nenhuma medida de apoio, a controle. Eu não sei lhe falar, eu não sou, eu não faço parte do governo. Não tenho essa resposta. Aqui em Portugal já tá rolando até multa pra quem desobedecer as ordens de isolamento. Mas aí, com certeza, a crise tá muito mais avançada do que aqui, né? Até onde eu sei, aqui no Amazonas só tem um caso confirmado por enquanto. Vamos prosseguir aqui. Gente, eu queria explicar pra vocês que eu não sou especialista nessa questão de saúde. questão de segurança. Então, eu tenho algumas opiniões, algumas vejo, leio o que todo mundo lê também. Bianca, o Mara tá online aqui também, seja bem-vinda. Mas eu não sou dono da verdade, não, tá entendendo? Só que a gente tem que sempre ter um certo desconfiado que a gente vê na mídia. Principalmente nessa mídia tradicional aí, a chamada imprensa marrom. Então, tem que sempre desconfiar, porque sempre tem outros interesses por trás. Não se iludam, não achem que todo mundo é bonzinho, todo mundo é... Então, sempre tem. A Beniza continua falando. Tô aqui, tá em Portugal, né? Minha amiga Beniza Castro mora em Portugal, já tem uns três anos ou mais, né? Você diz aí pra gente. Aqui tá tenso a situação. Quanto mais isolamento, é melhor pra tudo. Pode ser que no Brasil também chegue nesse nível. Decretem isolamento, todo mundo em casa. Ninguém sai pra trabalhar. Eu tô trabalhando, acabei de chegar do quartel. Passei o dia do quartel lá, numa sala com mais de 20, 30 pessoas. Tudo bem, nós estamos tomando algumas medidas. Tem álcool em gel lá. Evitar uma reunião, tudo. Mas tá todo mundo junto lá. Uma sala grande, mas e aí? Pode ser que as coisas evoluam. Mas, no momento, não acho que está por aí. Eu acho ainda que tem um certo exagero. Um certo... Um certo exagero, né? Isaac Batista. Você concorda em 100% com todas as medidas e atitudes do presidente Bolsonaro? Olha, concordar 100% com alguém, eu acho que isso é impossível, né? Nem com nossos pais a gente concorda 100%. Isso não existe, né? Bolsonaro, ele tem as suas características, sua personalidade, sua experiência política. Coisas que eu não tenho de experiência política. A própria experiência de vida que ele tem. Ele tem 64 anos. Eu sou alinhado com muita coisa ligada ao Bolsonaro. Os pensamentos, a formação, a maneira de viver as coisas. De direita, conservador, defensor da família, de bons costumes. Contra toda essa coisa que ele combate. Tudo que a gente vê o Bolsonaro combatendo. Eu sou alinhado com boa parte disso. Então, eu não posso dizer que eu sou 100% concordar com o Bolsonaro, com tudo. Porque seria impossível. Mas eu tenho um grande grau de satisfação com tudo que ele vem fazendo e o que ele faz. Porque tem muita coisa que eu entendo, que talvez muita gente não entenda. Porque eu e o Bolsonaro, a gente tem a mesma formação militar. Nós estudamos na mesma academia militar. Então, muita coisa que eu sei que ele pensa, eu penso também. Então, são coisas que às vezes as pessoas, o cidadão comum, não conseguem enxergar. A pergunta é boa. Vamos lá, vamos prosseguir. O tempo está bom. Nossa, já estamos quase 20 minutos. Assuntos muito interessantes aqui hoje. Aqui no Brasil, o Isaac ainda está falando. A Bianca está falando que em Belém não tem caso confirmado. Saudade de Belém. Boas tempos. Quero ver se eu vou em Belém agora em junho ou julho. Aqui no Brasil saiu ainda agora a ordem de que se a pessoa estiver com suspeita de Covid-19 e recusar a ficar de quarentena, ela será submetida à recusão. A tendência é essa. A tendência é cada vez o cerco apertar mais. Nada mais que natural. Mas as coisas têm que ter dentro da sua medida. Afinal de contas, a Constituição também prevê que a liberdade de ir e vir. E aí? Ou então decreta logo o estado de sítio, o estado de defesa, que aí já entram, são mecanismos constitucionais de restringir a população a diversas coisas. Mas vamos ver até onde isso vai chegar. A Adelson Muniz está online com a gente aqui. Seja bem-vindo. Meu amigo lá de Belém. Vamos ver. Dois anos a Beniza está em Portugal. Mas até agora a melhor escolha que fiz. Mas sinto falta do porão. Sinto falta de Manaus, né? É isso aí. Peraí que eu perdi aqui o fio da meada de novo. Vamos ver. Acho que deu uma travada aqui. Birakainon. Boa noite. Nos atualiza. Ele está falando aqui. Aceito visitas. Se eu for, eu aviso. Saudade de Belém. Bom, pessoal. Nós estamos aqui com 21 minutos. Como eu falei, eu não estava querendo esticar muito hoje. Tenho agora um compromisso para estar até me ligando. Então, eu vou encerrar essa live por hoje. A gente prossegue amanhã. Essa semana, com certeza, eu terei tempo de fazer várias conversas a semana toda. Porque a faculdade entrou em recesso. E eu vou respondendo também individualmente. Quem quiser me mandar mensagem. Na descrição da live está o meu telefone, meu WhatsApp. As minhas redes sociais. Fiquem à vontade. Para escrever. Para conversar. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Grande abraço a todos. Cuidado com o coronavírus. Tomem as medidas de precaução. Fiquem com Deus. E boa terça-feira e prosseguimento da semana para todo mundo. Fui. Encerrar vídeo. Encerrar vídeo. Encerrar vídeo. Encerrar vídeo. Encerrar. Encerrar. Encerrar vídeo. Encerrar vídeo. Encerrar vídeo.